Amém. É bom estarmos aqui nesta tarde. Amém. Nesta tarde, antes de compartilhar a Palavra de Deus, eu gostava de contar uma história que eu recebi de um irmão brasileiro, o irmão Joe Irkson, é um amigo nosso que já esteve connosco há uns anos atrás e ele enviou esta história e eu achei interessante e eu quero compartilhar com os irmãos, a respeito de um casal que estavam casados há cinco anos e, ao final de cinco anos, a mulher um dia foi limpar o armário e, quando chegou a limpar o armário, ela encontrou lá quatro ovos e sete mil e quinhentos euros. E ela ficou muito admirada de ver quatro ovos em cima do armário e sete mil e quinhentos euros. E ela foi perguntar ao marido, o que é que se passa? Estão ali quatro ovos e sete mil e quinhentos euros. E o marido disse, olha mulher, sabes o que é? É que cada vez que tu me aborreces, eu ponho um ovo em cima do armário. E ela ficou toda contente. Uau! Em cinco anos só te aborreci quatro vezes. Só nós estão quatro ovos. Uau! Ela estava tão contente, mas passado um bocado, ela chegou ao pé dele e disse, então, e os sete mil e quinhentos euros? O que é que é? Ele disse, olha filha, cada vez que chega a dúzia, eu vendo. Esta é uma piada brasileira, não é? Vê se mesmo só podia vir do Brasil esta. Tinha que ser, não é? Os irmãos brasileiros, esta é só uma brincadeira. Amém. Muito bem. Nós estamos no nosso tempo de jejum e oração, e é um tempo fantástico em que, como nós temos vindo a falar, este é um tempo em que nós podemos ter um maior relacionamento com Deus, uma maior intimidade com Deus, e em que nós sentimos mesmo uma capacidade para nós experimentarmos as realidades do céu na terra. É, de facto, um tempo extraordinário em que nós vemos a manifestação de Deus e faz parte de princípios da vida cristã. Quando Jesus estava na terra, ele ensinou alguns princípios da vida cristã, o dar, o orar e o jejuar. Estes são princípios da vida cristã, e a vida cristã não é nada mais, nada menos do que alguém conhecer Deus, ter conhecimento de Deus e tornar esse conhecimento conhecido, em lugares onde Deus não é, na realidade, conhecido. Então, quem conhece a Deus é um cristão. E um cristão revela Deus no lugar onde Deus não é conhecido. Então, é muito importante nós aplicarmos estes princípios. E durante este tempo em que nós oramos e que nós jejuamos, nós falamos também do outro princípio, que é o princípio do dar. Há uns anos atrás, aí já há umas duas dezenas de anos, há uns 20 anos atrás, eu vi também um irmão, já que eu brinquei com os brasileiros, uma coisa boa, um brasileiro, que esteve no meio das igrejas que eu pastorei, pastoreava há 20 anos atrás, e ele ministrou algo muito interessante, a respeito do dom de adquirir riquezas. E o nosso irmão, que ministrou isso, ele estava a falar que o dom de adquirir riquezas se resume a uma palavra, dar. São três letras, a palavra dar, são três letras, D-A-R, D é o dom, o A é o adquirir, e R é o riquezas. Dom de adquirir riquezas. Portanto, o dom de adquirir riquezas, resume-se a uma palavra, dar. E quando Jesus ensinou os discípulos, Jesus ensinou quando deres, quando orares, e quando jejuares. Nesta tarde nós vamos falar um pouco sobre o quando deres. E o dar é... Há muitas facetas do dar, nós falamos em dar primícias, em dar ofertas, em dar às viúvas, em dar aos pobres, há muitas expressões do dar, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre os dízimos, a importância de nós darmos o dízimo, a importância de nós trazermos o dízimo à casa do tesouro. E há muitos cristãos que quando trazem o dízimo à casa do tesouro, quando dão o seu dízimo, dizem, eu vou dar o meu dízimo a Deus. Eu vou trazer o meu dízimo. E nesta tarde eu gostava de... de encorajar os irmãos a mudar esta expressão. Na realidade, quando nós estamos a trazer o dízimo, nós não estamos a trazer o nosso dízimo, ou o meu dízimo. Nós estamos a trazer o dízimo do Senhor. Porque o dízimo pertence a Deus. Jamais nós poderemos dizer, eu vou dar o meu dízimo. A Bíblia nos diz que todos os dízimos da Terra pertencem ao Senhor. Em Levítico, no capítulo 27, versículo 30, está escrito, todos os dízimos da Terra pertencem ao Senhor. Então, se todos os dízimos da Terra pertencem ao Senhor, nenhum de nós traz o seu dízimo. Quando nós trazemos os dízimos, nós trazemos os dízimos que pertencem ao Senhor. Nós podemos pensar, mas fui eu que ganhei, fui eu que trabalhei, então eu estou a trazer o resultado do meu trabalho. Nós precisamos de entender que do Senhor é a Terra e a sua plenitude. o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então, qualquer pedaço de Terra, qualquer metro, o que quer que seja que haja nesta Terra, incluindo aqueles que nele habitam, eu e os irmãos, todos aqueles que habitam nesta Terra pertencemos a Deus. Nada há nesta Terra que não pertença a Deus. Isto está escrito em Salmos, capítulo 24, versículo 1. Do Senhor é a Terra e a sua plenitude. O mundo e todos aqueles que nele habitam. Portanto, quando nós trazemos o dízimo, nós não trazemos o nosso dízimo, o meu dízimo, mas nós trazemos o dízimo que pertence a Deus. Nós não somos proprietários. Nós somos mordomos. Obrigado por isso, amém. Mas na realidade é isso que acontece. Nós somos mordomos. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós verificamos que tudo pertence a Deus, então nós aprendemos a olhar para a palavra de Deus e para Deus de uma maneira diferente, de uma forma distinta. Nós aprendemos a olhar para Deus e para os princípios divinos com uma perspectiva de Deus. Se tudo pertence a Deus e se Deus tem determinado e tem instituído alguns princípios, porque nós amamos a Deus, nós aplicamos os princípios divinos não baseados em regras, não baseados em leis, mas baseados no amor. Porque quem ama, dá. Ouça este segredo. Quem ama, dá. Há pessoas que podem dar por obrigação, há pessoas que podem dar para ser vistos, há pessoas que podem dar para ficar bem, desculpem usar a expressão, na fotografia, mas não há, ouça bem, não há ninguém que ame sem dar. Quem ama, dá. Eu volto a repetir. Quem ama, dá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho Unigénito para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós olhamos na perspectiva divina, nós passamos a fazer as coisas ao jeito de Deus. Nós passamos a dar, não porque é obrigatório, nós passamos a dar, não porque é uma lei, nós passamos a dar, não porque é uma instituição, nós passamos a dar, não é porque Deus disse, mas nós passamos a dar porque amamos a Deus. E quando nós amamos a Deus e Deus é prioridade no nosso coração, então nós damos. Nós damos com alegria, nós damos com entusiasmo, nós damos com paixão, nós damos porque é algo que move o nosso coração. E eu queria desmistificar, inclusive, alguma ideia que existe na vida de muito cristão, que os dízimos servem para pagar as contas da igreja, os dízimos servem para pagar a água, a luz, as rendas, para ser um modo de sustentabilidade da igreja. Isso é um erro, isso é um engano. O Senhor da igreja é Deus. Eu volto a dizer, o Senhor da igreja é Deus. E mal estaria Deus, se Deus estivesse à espera dos dízimos, para Ele sustentar aquilo que é dEle. Deus é o Senhor, o dono de todo o ouro, de toda a prata. E este Deus, que criou os céus e a terra, diz-nos que nos céus, Ele criou ruas de ouro. Ele é Deus capaz de sustentar, criar e, ouça bem, sustentar todas as coisas pelo poder e pela obra das suas mãos. Quando Deus estabeleceu este princípio divino, é um princípio divino do dízimo, Ele não o estabeleceu como uma lei, mas Ele estabeleceu este princípio por revelação. Foi um princípio que Deus estabeleceu por revelação, baseado na gratidão e no amor. A primeira pessoa que trouxe o dízimo foi Abraão. E Abraão trouxe o dízimo baseado na revelação, da gratidão, do amor, da compreensão que Ele teve, de que todas as coisas pertencem a Deus. E Ele fez isso com alegria, Ele fez isso com gratidão. É interessante nós vermos que a única coisa que Deus pede ao homem é o coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Deus pede ao homem o coração, porque quando o coração do homem está entregue nas mãos de Deus, o homem começa a ter no seu coração os princípios divinos, a alegria de Deus, o gozo de Deus, a paz de Deus, a segurança de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus. Tudo isso que é de Deus começa a reinar no coração do homem. E quando Abraão tem esse encontro com Deus, quando Abraão tem esse encontro com Deus face a face, ele pode ver Deus, ele pode falar com Deus, ele pode ter este encontro com aquele que é, que era e que há de vir. E os irmãos dizem, mas como é que Abraão teve um encontro com aquele que é, que era e que há de vir? Foi. Abraão teve um encontro com Jesus muito antes de nós termos esse encontro. A Bíblia nos diz que depois de Abraão vencer cinco reis e de ter recolhido, depois de ter recolhido a riqueza daqueles cinco reis, Abraão teve um encontro com Melquisedeque. E Melquisedeque era rei de Salém, sem princípio de dias e sem fim de dias. E que nós saibamos, só há um que é sem princípio de dias e sem fim de dias. Só há um que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E esse é Jesus Cristo. E quando Abraão tem um encontro com Jesus, eu não sei o que é que os outros creem, não me importa, nem quer discutir essas teologias, mas Melquisedeque, rei de Salém, é Jesus. E quando Abraão tem um encontro com Jesus, quando Abraão tem um encontro com Melquisedeque, esse sacerdote que é sem princípio de dias e sem fim de dias, esse sacerdote eleva o Pai, ouça, esse sacerdote abençoa o Pai, veja bem, esse sacerdote abençoa o Pai dizendo, bendito, bendito seja o Deus de Abraão, o Deus Altíssimo, o Deus que é o dono de todas as coisas, o Deus que é o possuidor de todas as coisas, bendito seja esse Deus e bendito sejas tu, Abraão. E a Bíblia nos diz que esse rei Melquisedeque trouxe pão e vinho. E quando ele traz pão e vinho, isso fala-nos de comunhão, e a comunhão do pão e do vinho fala-nos de morte, diga lá comigo, fala-nos de morte. E nós já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso. E diz que Abraão, ao ter essa revelação de que todas as coisas pertenciam ao Deus Altíssimo, o possuidor de todas as coisas, diz que Abraão lhe trouxe o dízimo de tudo. E quando lhe traz o dízimo de tudo, é interessante que ele celebra ali aquela comunhão com pão, com vinho, relembrando o quê? Aquilo que seria futuro, a morte de Jesus, até que ele volte, e diz que Abraão lhe entrega o dízimo de tudo, mas Abraão não só entrega o dízimo de tudo, mas Abraão tem a revelação que ao entregar o dízimo de tudo a Melquisedeque, ele estava a aplicar um princípio que atraía riqueza à sua vida. Porque logo a seguir, nós vemos que o rei vem ter com ele e diz, olha Abraão, deixa ficar aqui o teu gado, deixa ficar aqui as tuas pessoas, e eu vou dar isto. E Abraão diz, eu não deixarei ficar nada e não receberei nada de ti para que tu não digas que enriqueceste Abraão. Abraão teve a consciência de que se ele recebesse alguma coisa do rei, que o rei iria dizer que foi ele que o enriqueceu. Mas Abraão tinha a consciência de que era o Deus Altíssimo que iria enriquecer a sua vida. E o Deus Altíssimo iria enriquecer a sua vida como resultado do reconhecimento que Abraão teve de que todas as coisas pertenciam ao Deus Altíssimo. E quando nós chegámos a Hebreus no capítulo 7, por isso nós precisámos ter esta compreensão, em Hebreus capítulo 7 nós vemos então que antigamente eles traziam o quê? Os dízimos, agora a tribo de Levi, os levitas, mas agora a Hebreus no capítulo 7 está a dizer que Abraão... Quem era este? A quem Abraão trouxe o dízimo de tudo? Quem era este? 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 De quem se testifica que vive? Diga lá comigo, de quem se testifica que vive? Então, pão e vinho fazem o quê? A relembrança da morte de Jesus até que ele venha. Então, o pão e o vinho, quando nós celebramos a ceia, nós relembramos a morte de Jesus até que ele venha. Mas quando nós trazemos o vinho, nós relembramos o quê? Nós damos testemunho de quê? Melhor dizendo, damos testemunho de que ele está vivo. Então, na ceia, nós relembramos a sua morte até que ele venha. Quando trazemos o dízimo, nós testemunhamos que Jesus vive. E ele vive eternamente. Eternamente ele está sentado à destra de Deus Pai. E ele vive para interceder por cada um de nós. E ele vive para cumprir a sua palavra na nossa vida. E ele vive para enriquecer a cada um de nós. E como é que nós podemos fazer a afirmação que ele vive para enriquecer a cada um de nós? Ele vive para enriquecer a cada um de nós porque está escrito na palavra de Deus, em 2 Coríntios, no capítulo 8, que ele, sendo rico, fez-se pobre para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Na realidade, ele era rico. Mas ele fez pobre. E o único lugar onde Jesus se fez pobre, pense nisto com ouvidos... pense nisto, não é? Ouça isto com ouvidos de ouvir e pense nisto como deve ser. Jesus fez-se pobre. E o único lugar onde Jesus se fez pobre foi na cruz. Foi o único lugar onde ele se fez pobre. Porque em toda a sua vida, Jesus nunca viveu como pobre. Ele nasceu numa família pobre. E nós podemos afirmar que Jesus nasceu numa família pobre porque quando foram oferecer o sacrifício pelo nascimento, nem sequer José e Maria nem sequer tinham dinheiro para oferecer um cordeiro. Ofereceram duas rolas. Sinal de que eles não tinham capacidade econômica para oferecer o cordeiro. Ofereceram duas rolas. Mas Jesus não era pobre. Nasceu numa família pobre, mas no seu nascimento, porque Jesus era cheio de graça e verdade. Diga lá comigo, graça e verdade. Mais uma vez, graça e verdade. No seu nascimento, trouxeram a ele ouro, incenso e mirra. Isto era riqueza. E na cruz, Jesus foi à cruz, por quê? Por causa da graça e da verdade. Na cruz, Jesus fez-se pobre para que nós recebêssemos a sua graça e a sua verdade. E na cruz, nós nascemos pela graça e pela verdade. E quando nós nascemos pela graça e pela verdade, ouro, incenso e mirra são atraídos a nós. Uau! Por isso é que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 9, que nós somos revestidos desta graça. Para podermos dar e podermos abençoar a todos. Que graça é esta? É a graça de nós recebemos e darmos, recebemos e damos, recebemos e damos, recebemos e damos. Por quê? Porque a graça atrai a manifestação de Deus na nossa vida. Deus ama, está escrito, aquilo que dá com alegria. Eu lembro-me quando era um garotinho que cantava muitas vezes quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará, quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Uau! Até me saí bem. Mais ou menos. A minha mulher abana a cabeça. Mas os irmãos que não conheciam acharam bonito, não foi? Pelo menos assim, bem para quem não conhece. e aqueles que me ouvirem lá e conhecerem este coro, não liguem muito, mas isto é mais aqui para o pessoal da casa. Mas eu lembro-me que eu cantava isto e eu ficava todo entusiasmado. Sabe por quê? Porque naquela ocasião o meu pai me dava o dinheirinho para eu colocar lá. E era sempre um prazer. Quando cheia, plim, plim, porque eu tinha sempre dinheiro para dar. Mas sabe uma coisa? Aquele princípio que o meu pai me colocou é o mesmo princípio que eu aplico hoje. é sempre um prazer eu colocar para dar e dar e dar. É sempre um prazer que tenho. Sempre. Pode crer nisto. É sempre um prazer que eu tenho. Dar. Dar é um privilégio que Deus me concedeu a mim. Dar com alegria. Dar com entusiasmo. Dar com prazer. Isto é a graça de Deus na nossa vida. Então, quando nós estamos a consagrar os dízimos, nós estamos a aplicar um princípio que Jesus estabeleceu. Há muitas pessoas que ainda nos dias de hoje falam se é bom, se não é bom, se é correto, se não é correto. Nós estamos a trazer os dízimos nos dias de hoje. É correto, sim, nós trazermos os dízimos nos dias de hoje. Jesus nunca ensinou o contrário. Quando Jesus estava a falar, Jesus estava a ensinar a trazer o dízimo. Jesus disse, em Lucas capítulo 11, verso 42, Mas hai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda. A arruda, para quem não sabe, é uma planta medicinal. E todas as horteliças, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Devias fazer estas coisas, quais coisas? O amor e o juízo, sem omitir as outras. O dízimo. Jesus não ensina a não dizimar. Jesus ensina a dizimar, mas põe o dízimo no lugar certo. A dizimar com amor e com liberalidade. A colocar o motivo certo. O motivo de dizimar não é para negociar com Deus. O motivo de dizimar é colocar Deus no lugar certo. Jesus ensinou, busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse, para nós não estarmos preocupados com estas coisas. Quais estas coisas? O beber, o comer, o vestir, o andar. Jesus disse, não vos preocupeis com isso, porque o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês precisam de todas estas coisas muito antes de vocês pedirem. Então, se é muito antes de nós pedirmos, quando nós chegamos a Ele, Deus já sabe o que é que nós precisamos. se nós precisamos de uma camisa, quando nós chegamos a Deus para pedir a camisa, porque Deus já sabe muito antes de nós pedirmos a camisa, ouça, Deus já sabe a marca, Deus já sabe a cor e Deus já sabe como é que nós vamos ter a camisa. Amém! Então, quando chegarmos, depois de nós o buscarmos em primeiro lugar, é só dizer, Deus, dá-me aquilo que tu já tens preparado para mim. e muito obrigado por esse amém. Muito obrigado por esse amém. Jesus disse, buscai primeiro o Reino de Deus. Buscai a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. É muito importante, meus irmãos, nós reconhecemos isto. É a revelação de Deus. Vem muito antes da lei. muito antes da lei. Ainda não se falava da lei. Abraão trouxe o dízimo, Isaac trouxe o dízimo. É interessante, Jacó, numa noite, ele tem um sonho, tem uma revelação, tem um encontro com Deus e Jacó diz a Deus, Deus, se tu me abençoares, eu vou dar o dízimo de tudo. E sabe uma coisa? 22 anos mais tarde, quando Deus abençoou Jacó, de tal forma Deus o abençoou que diz que ele enriqueceu sobremaneira. diz que Deus disse a Jacó, Jacó, eu sou o Deus de Betel a quem tu fizeste um voto. 22 anos mais tarde, Deus relembrou Jacó, ops, não te esqueças do voto que tu me fizeste lá em Betel. Qual foi o voto, Jacó? Lembras-te? Ou agora que estás rica já te esqueceste? Jacó não se tinha esquecido, ele consagrou a Deus os dízimos. Ele consagrou a Deus os dízimos. É muito importante nós entendermos isso, tudo pertence a Deus, nós consagramos a Deus o que é de Deus. Diga comigo, consagramos a Deus o que é de Deus. Sabe, Jacó tinha este princípio na sua vida, que ele passou este princípio aos filhos. Nem todos aplicaram, mas sabe, quando José foi vendido, nós sabemos esta história, não vou agora gastar tempo com isso, quando os irmãos chegaram à presença de José, quando José se deu a conhecer aos irmãos e agora José manda chamar o pai, diz agora vão lá buscar o nosso pai, tragam o nosso pai, vão urgentemente, eu quero o nosso pai aqui conosco. Diz que quando eles chegaram até Jacó e disseram a Jacó teu filho José está vivo, a Bíblia diz, os irmãos depois podem ler isto, em Génesis 45, diz que Jacó não acreditou e Jacó desfaleceu. mas depois diz que quando ele viu as coisas que José mandou, a comida, as roupas, toda a provisão que José mandou, e os irmãos sabem onde é que José mandou aquelas coisas? Diga lá comigo, dez jumentos e dez jumentas. Os irmãos sabem o que é que é o número dez? É o dízimo. José estava a dizimar para a vida do seu pai, sabe o que é que ele dizimou? o melhor do Egito. O melhor do Egito. Ele dizimou para a vida do seu pai o melhor. O número dez significa o melhor. O melhor da terra do Egito ele enviou para o seu pai. Sabe uma coisa? Jacó duvidou. Mas quando Jacó viu, sabe o que é que a Bíblia diz? Algo mudou na vida de Jacó. Até o nome. Ele se levantou e a Bíblia diz, Israel diz, Basta! Uau! Jacó duvidou e desfaleceu. Mas quando ele viu aquilo que José mandou, ele viu os dez jumentos e as dez jumentas, diz que Israel disse, Basta! O meu filho José vive! Uau! Quando nós trazemos o dízimo à casa do tesouro e nós vemos a grandeza de Deus a ser derramada sobre a nossa vida, é tempo de nós dizermos, Basta! O meu Senhor vive! O meu Senhor vive! Não é uma questão que tenha a ver com Deus. Ouça bem, Deus não está, Deus está interessado na nossa fidelidade, claro que está, mas Deus não vive preocupado com isso, irmãos. A questão não tem a ver com Deus, tem a ver connosco. Mal de Deus se Deus vivesse dependente da nossa fidelidade. Mal de Deus! Deus está interessado na nossa fidelidade, porque Ele está muito mais interessado em abençoar-nos muitas vezes do que nós em recebermos a bênção. Porque Deus olha para a nossa fidelidade, Ele quer abençoar a nossa vida. Tragam, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Fazer prova de mim, vê-de que eu sou bom, eu vou abrir as janelas do céu, eu vou derramar sobre vós bênção tal, que daí vos advenha a maior abastança, ouça bem, a maior abastança, e os povos da terra vos chamarão semente bendita do Senhor. Vocês não terão lugar, lugar para armazenar a bênção que eu vou derramar sobre vós. E às vezes acontece que aquilo que nós vemos é o contrário. Nós até somos fiéis, mas parece que não vemos essa bênção. Alô? Ou não parece? Eu vou repreender o devorador para que não consuma o fruto da terra. E às vezes até parece que depois de nós sermos fiéis e de trazermos o dízimo, as coisas começam a correr ao contrário. Parece ou não parece? parece, parece. Eu sei que parece. Eu sei que parece. Nós temos um adversário. Mas aquilo que nós precisamos saber é que quando nós estamos a ser fiéis nós precisamos crer aqui no nosso coração que o nosso Deus é fiel. Ele é fiel. Nós somos fiéis e o nosso Deus é fiel. E Ele promete estar connosco. Então, na nossa fidelidade, a nossa fidelidade desmoraliza o nosso adversário. José foi fiel e o adversário levantou-se contra ele, mas José foi fiel a tal ponto que ele saiu do poço para o palácio. Mas ele foi fiel. A nossa fidelidade desmoraliza o nosso adversário a tal ponto em que chega o momento em que a abundância de Deus vem sobre a nossa vida. Vem sobre a nossa vida. no momento em que Daniel orou, a resposta veio do céu. Mas demorou 21 dias a chegar até eu, porque o anjo teve que batalhar com os príncipes dos ares da Pérsia para chegar com até a resposta. Mas disse, olha, no momento em que tu oraste, as tuas palavras foram ouvidas. Mas houve uma batalha até chegar a eu. A resposta, no momento da nossa fidelidade, Deus se alegra e a bênção de Deus é derramada sobre nós. creia nisto, creia nisto, a bênção de Deus está programada para si. Pastor, mas então eu vou trazer o dízimo só por causa da bênção. Não é por causa da bênção, é porque o irmão ama a Deus e o dízimo não é seu, é de Deus. Não é por causa de, é porque ama a Deus e pertence a Deus. Mas a bênção pertence-lhe a si também, porque Deus já providenciou a bênção para a sua vida. A bênção é sua, Deus abre as janelas do céu para abençoar verdadeiramente a sua vida. Certamente os irmãos já ouviram falar de John Rockefeller e este homem pertencia, eu não sei se ele ainda é vivo, creio que sim, uma igreja batista com a idade de seis anos. Ele ganhou o primeiro salário e seu pai tinha uma vida não muito própria e este menino com seis anos ele foi trabalhar e o seu primeiro salário era um dólar por semana e quando ele ganhou o seu dólar ele chegou à sua mãe e disse mãe, está aqui o dinheiro que eu ganhei esta semana e aquela mãe sentou-o no joelho e disse meu filho este dinheiro é teu agarra neste dinheiro e vai dizimar e ele dizimou todas as semanas fielmente o dizimo de um dólar que era o seu salário e ele dá testemunho Rockefeller dá o testemunho se eu não tivesse aprendido a dizimar semanalmente um dólar eu teria tido muita dificuldade a dizimar quando eu ganhei o meu primeiro milhão e em 2006 eu tomei nota a fortuna de Rockefeller no ano de 2006 estava calculada em 336 bilhões de dólares 2006 eu e a minha mulher tivemos a oportunidade de estar na praça Rockefeller e no grande edifício Rockefeller em Nova York 336 bilhões de dólares uma coisinha pequenina o que é isso? peanuts os irmãos já imaginaram? porque ele aprendeu a colocar Deus em primeiro lugar com a idade de 6 anos abençoada mãe eu quero encorajar os pais e as mães a ensinar os vossos filhos a fazer isto que princípio fantástico de nós ensinarmos os nossos filhos a serem fiéis agora quando eles recebem uma prenda quando eles recebem uma oferta quando alguém dá alguma coisa aos vossos filhos ensinem-nos a ser dizimistas de tudo isso é bem de tudo coloquem esse princípio nas suas vidas os irmãos anos mais tarde daqui a alguns anos os irmãos irão dar graças a Deus porque os ensinaram e que eles possam ver em vós o exemplo também não é só ensinar a eles é ver o exemplo para concluir meus irmãos eu li na revista palavra para hoje do ano passado que há três tipos de dadores a pedra a esponja e o favo de mel a pedra para dar alguma coisa para dar uma faísca que seja é preciso bater nela com muita força só que quando se bate com muita força é que dá uma faísca a esponja para dar alguma coisa tem que se esprender e o favo de mel dá com toda a doçura a pergunta nesta tarde para esta igreja e para todos aqueles que me ouvem que tipo de dador é que é estilo pedra que para dar é preciso bater esponja que para dar é preciso espremer ou é um favo de mel que dá liberalmente generosamente e quando dá dá com alegria com doçura no seu coração dá liberalmente e dá e abençoa e quando dá adoça a vida daqueles a quem dá nesta tarde pense nisto obedeça as instruções de Deus siga a instrução de Deus nós estamos a viver um tempo fantástico o tempo que nós vivemos é um tempo fantástico é o tempo da manifestação da glória de Deus vamos amá-lo acima de todas as coisas buscá-lo acima de todas as coisas buscá-lo em primeiro lugar investir no seu reino trazendo-o à casa do tesouro dízimos e ofertas vamos abençoá-lo vamos saber é abençoá-lo com a nossa fidelidade com a nossa obediência trazendo a Deus o que é de Deus e isto não é só os dízimos é trazer a Deus o tempo a nossa vida a nossa fidelidade o nosso amor a nossa entrega a nossa dedicação o nosso coração o que Ele nos pede é o nosso coração vamos fazer isto e Deus seguramente irá derramar sobre nós aquilo que Ele tem prometido não esqueça isso é bem não esqueça Deus Deus nos tem dado a sua graça e a graça de Deus na nossa vida atrai a riqueza eu volto a dizer a graça de Deus na nossa vida atrai riqueza aonde quer que nós estejamos que estejamos cheios de graça e de verdade e a riqueza vem ter connosco este é um princípio extraordinário Deus é o criador da riqueza o homem é o criador do dinheiro busca a riqueza deixa o dinheiro que o dinheiro logo virá riqueza fala-nos de paz fala-nos de alegria fala-nos de gozo fala-nos também de provisão também fala de dinheiro mas busca a riqueza busca a riqueza e a riqueza vem à sua vida com graça com sabedoria com a honra que somente Deus pode dar Amém